Mandei dar uma refinada na coronha muito melhor modelo A680 410 essa arma grupo eu tinha comprado uma uma justa aposta da da boito uma miura 2 uma miura 2 e não me adaptei com ela aquela miura 2 lá não saiu boa agora essa aqui em agrupamento olha não é qualquer uma para bater e ela tem 26 polegadas de cano nossa cano chega brilhando ali para dentro os dois cano full né essa arminha aqui não tem o que botar de efeito é melhor que a roce que eu tenho não tem para bater modelinho A680 bi gatilho bom essa aqui não tem monogatilho no 36 né né a mira lá na frente esse pontinho vermelho aí que eu prefiro né essa arminha aqui é olha vocês podem ver como ficou a coronha né ela vai afinalando assim conforme vai indo o cano né eu pedi para fazer igual a baiar olha olha que telha muito melhor de pegar na arma dá uma pegada assim ó sem dizer que baixa bastante o peso dela né ela é uma arma bem pesada 3 kg e pouco ela tem conseguimos baixar aí umas 300 gramas aí um pouquinho mais né já ajuda né uma arminha assim aqui olha vou dizer uma coisa para vocês o grupo dela olha bom essa aqui eu sempre digo para os meus amigos a boita errou nessa arma aqui não não pode ser verdade mas quero fazer uns testes com ela no canal também tá 36 super luxo da da boita tá essa arminha aqui já deu tiro assim de e com chumbo fino né chumbo fino já deu tiro assim de os caras dizer assim não pode é uma 12 tu tá tirando não tô com a minha 36 e vou dizer uma para vocês eu não sou muito muito fã de de cartucho magno eu gosto do cartuchinho 36 normal tá eu não sei para vocês mas eu acho que a carga parece que cai antes não sei se a cbc faz bota pólvora suficiente coisa é aquele tirão quer ver o sg5 que cai aquele tiro prefiro prefiro muito mais o sg4 que o sg5 né aí aqui que arminha 36 tá pessoal queria mostrar mais essa arminha aí eu sou fã das das justaposta né das paralelas né já tive algumas sobrepostas né mas não é o a que eu gosto eu gosto da paralela pra caça né só pra ficar quebrando prato lá daí a ajusta aposta olha o acabamento que ela tem é muito feio tá pessoal logo vou postar uns vídeos testando ela um abraço aí e aí